Está tudo certo por aí? Só mais dois minutinhos, já iniciaremos. Sim, só para confirmar que a apresentação está funcionando, que tudo está dando certo, não é? Está, está, estamos vendo a sua apresentação. Ok, perfeito. Eu não estou conseguindo me ver. Ah, é, aqui no Zoom, para você se ver, você precisaria praticamente de dois monitores, um para ficar a apresentação e o outro para ficar você controlando toda a sala. Realmente, essa é uma limitação da plataforma. Então, eu poderia tentar me ver pelo celular. Sim, é uma possibilidade, porque aí você teria, nessa outra conexão, ver a sala toda, as pessoas e se ver também. Sim, 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 sim. Vou fazer assim. Deixa aqui procurar Pascode, que vai me pedir aqui, 8x4, 8x4, 1x27. 8x4, 8x1, 2x27. 7x4, 8x4, 8x1, 2x27. E aí. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à sessão temática da área de educação matemática. Fred, como você está com duas conexões, você tem que fechar o som de uma delas, porque senão vai reverberar o som da outra. Toquei, toquei. Acho que ainda continua com as duas conexões, não? O áudio, não? Ok. Perfeito. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a uma das atividades da programação da área de educação matemática dentro do 14º Workshop de Verão de Matemática no Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Esse ano, o workshop acontece em uma ocasião muito especial para o nosso departamento. é o ano em que comemoramos os 60 anos de criação do Departamento de Matemática. Então, este evento que já vem com uma longa trajetória e podemos, assim dizer, de uma trajetória sempre de sucesso, de muitas participações e participações da mais alta qualidade, esse ano acontece nesse clima de festa da comemoração do aniversário do Departamento de Matemática. E a nossa primeira sessão temática da área de educação matemática desta edição do evento conta com a participação do professor doutor Fred Henrique Gonzalez. O professor Fred é atualmente professor visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ele vai falar para nós a sua palestra intitulada de o papel das publicações periódicas no desenvolvimento das disciplinas acadêmicas. Antes de passar a palavra o professor Fred, eu gostaria de destacar alguns elementos do seu currículo, do seu vasto currículo, mas o professor Fred, ele possui doutorado em educação pela Universidade de Carabobo, na Venezuela, país de origem e onde ele foi professor da Universidade Pedagógica Experimental Libertado, atualmente professor aposentado desta universidade, mas professor visitante aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. na UFRN, ele atua no Programa de Pós-Graduação em Educação, trabalhando na linha de pesquisa sobre educação, construção das ciências e práticas educativas, na qual desenvolvem trabalhos que envolvem o campo da educação matemática. O professor Fred tem uma vasta experiência como professor visitante em várias universidades latino-americanas. além disso, ele poderia destacar da sua experiência internacional, ele é o diretor e editor da revista Paradigma. Já convidamos a todos a participarem aqui conosco na próxima quarta-feira, às 17 horas, teremos uma sessão de lançamento de livros e revistas e dessa sessão de lançamento teremos um número da revista Paradigma que será compartilhado com toda a comunidade da educação matemática, mais ampla até do que isso, da área de ciências mesmo de educação, abordando temas que já tivemos a oportunidade de discutir aqui no nosso workshop. Eu convido depois a todos a poderem fazer a leitura do currículo do professor Fred Henrique Gonzalez. Como eu disse, é um vasto currículo para que possam conhecer um pouco mais de todas as atividades que ele tem desenvolvido ao longo de sua carreira. E passamos, então, diretamente a palavra ao professor Fred para que ele possa fazer a sua apresentação. Mas, antes ainda, só mais um aviso. Nós temos o chat que está habilitado para todos. Então, se quiserem, ao longo da exposição do professor Fred, fazer perguntas, registrar no chat ou deixá-las registradas em algum material de anotação e, ao final da exposição, teremos um tempo dedicado a um debate e poderão utilizar a palavra e dirigir oralmente o professor Fred para apresentar uma pergunta. Eu apenas peço, antes de iniciarmos, que todos permaneçam com seus microfones, telefones desligados para evitar que ruídos possam atrapalhar a apresentação do professor Fred e, nesse sentido, solicitando a colaboração de todos para que a condução da atividade possa ser da melhor maneira possível e possamos aproveitar ao máximo tudo aquilo que o professor Fred preparou para trazer aqui para nós nesta manhã. Fred, agradeço por você ter aceito o nosso convite e passo a palavra para você. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Cleiton, obrigado por essas palavras tão gentis e generosas. também quero agradecer o convite que é uma honra muito, muito grande para mim, que eu aceito com humildade, agradecendo a toda a equipe do grupo de pesquisa que organizou a sessão de educação matemática, professora Raquel, professora Regina, professora Márcia e todas e todos ali que estão colocando sua força para consolidar esse espaço da educação matemática ali na Universidade de Brasil. Também quero agradecer aos colegas que estão assistindo de diferentes países, amigos, colegas, estudantes, mando para cada um de vocês um grande abraço e minha gratidão por vocês estarem aqui e nos acompanhando, desejando para todas e todos envolvidos aqui nesse workshop um grande sucesso com mais uma edição dessa secção da educação matemática. Eu preparei essa conversa, digamos assim, sobre o papel das publicações periódicas no desenvolvimento das disciplinas acadêmicas. E aí, para isso, eu tenho esse roteiro onde eu tenho pensado desenvolver esses cinco aspectos que a relação existe entre publicação e pesquisa, quais são as intencionalidades que estão por trás das publicações, qual é o papel que os periódicos, revistas, particularmente, têm a desempenhar na difusão do conhecimento científico, perspectiva sociológica, epistemológica e sistêmica para estudar essas relações entre periódicos e desenvolvimento disciplinário, e, por fim, analisar as publicações na perspectiva da pentadimensionalidade. Então, vamos lá com o nosso primeiro ponto. Qual é a relação entre publicação e pesquisa? Todo trabalho de pesquisa tem, a meu ver, várias etapas. Eu chamo macroetapas do trabalho de pesquisa. Essas são projecções, quando o projeto é elaborado, construído. Execução, quando esse projeto é posto em ação. e comunicação. Esse tripé é fundamental para compreender a importância das publicações e como elas não estão isoladas umas das outras. Elas operam de uma forma recursiva, alimentando umas das outras. O projeto, a comunicação, a execução, isso constitui uma unidade que não pode ser separada. A comunicação, pensar na comunicação da pesquisa, é um assunto que tem que ser esclarecido do início. E aí, essas relações, nesse tripé, é que eu vou querer falar um pouquinho, antes de entrar em outros detalhes. Na primeira etapa, quando o projeto de pesquisa é construído, ela passa por várias ações e processos. ele tem que ser avaliado, tem que ser qualificado e, finalmente, aprovado. Aí, participa, não só o orientador, se não, participa ou começa a participar a comunidade científica própria do campo ao qual é referido o projeto. Logo, vem uma etapa que é o desenvolvimento do projeto e aí ele tem que ter a mediação e a orientação do orientador, tutor, como é chamado em outros países, mentor, assessor, etc. E aí, o que acontece? É a procura da informação para construir a resposta própria da pesquisa. E, por fim, aparece a etapa de comunicação, que é aquela etapa de difusão dos achados, resultados, etc. Uma pesquisa, a meu ver, não conclui, senão quando ela é comunicada. Por enquanto, a pesquisa permanece só sendo conhecida pelo mestrando, ou doutorando, orientadores, membros da banca. Essa pesquisa ainda não está concluída. A pesquisa conclui realmente quando ela está publicada em uma revista acreditada no campo ao qual é referida a pesquisa. Então, esse conjunto de etapas, ela funciona, como eu falei aqui já, como um sistema que não pode ser desarticulado. Aí, então, eu digo aqui essa frase. publicar não é só uma necessidade individual, é um compromisso social. Por quê? Porque o indivíduo, o autor da pesquisa, ele tem um conhecimento pessoal, mas esse conhecimento pessoal não é exclusivo dele. Ele, todo pesquisador, alimenta sua pesquisa pegando informação que existe na sociedade, aquilo chamado exomemória, e que forma parte desse patrimônio cultural da sociedade e constitui um conhecimento coletivo. Então, todo autor individual metaboliza para si esse conhecimento coletivo e gera um trabalho, uma tese, uma dissertação, enfim. Mas ele tem o compromisso de fazer uma devolutiva dessa apropriação que ele fez desse conhecimento coletivo. Ele fica comprometido com essa sociedade. Por isso, a publicação é um assunto chave de toda pesquisa. Não é um assunto individual que agora eu quero publicar porque eu preciso ter pontos para me qualificar melhor, etc. Mas esse não é o argumento fundamental para publicar. O argumento fundamental para publicar é o compromisso que você deve assumir com aquela coletividade da qual você alimenta sua pesquisa. E aí, como você tomou prestado, digamos assim, essa informação, você tem um compromisso de aportar, de devolver, metabolizado por você, claro, com o seu trabalho, parte daquilo que você tomou da sociedade. Então, a publicação não é um assunto só pessoal, é um assunto social e por isso é importante esclarecer o significado disso. Mas aí ficam essas questões. Por que eu tenho que publicar? Já expliquei, porque eu tenho esse compromisso social. E o que publicar? No âmbito acadêmico, tem muitas oportunidades e muitos materiais além dos artigos da publicação que nós poderíamos publicar, mas temos que saber o que significa publicar e como. Aí aparece a parte técnica, a parte metodológica, a parte das normas, etc, etc. Então, geralmente, esse ponto terceiro é que mais enfatizado, mas as outras questões geralmente não são muito refletidas, a gente não reflete muito sobre isso, mas é importante refletir sobre isso. Então, por que nós temos que publicar? Eu avanço aí alguns critérios. Primeiro, isso eu falei, que a investigação não fica completa até que esse resultado não sejam publicados e divulgados à comunidade científica. Veja que é diferente isso que eu estou dizendo daquela expressão de publicar o perecer. É diferente do que eu estou falando. É muito diferente. Porque quando você fala de publicar o perecer, você está prestando atenção ao interesse individual. mas quando você tem um compromisso de publicar porque você forma parte de uma comunidade científica que alimenta suas pesquisas individuais, você tem esse compromisso e você tem que honrar esse compromisso social de continuar desenvolvendo o campo de pesquisa onde você atua. por outro lado, a publicação é uma evidência da sua capacidade como pesquisador e da capacidade que você tem para concluir seus projetos. Então, aí, quando você publica, você consegue se inserir na comunidade e mostrar para ela que você é, em verdade, um pesquisador. por outro lado, também tem esse interesse pessoal que, além da finalidade intelectual, constitui uma oportunidade de promoção profissional, que é importante também porque isso contribui ao fortalecimento da comunidade de pertencia do pesquisador. quando publicar, tem alguns riscos, sobretudo agora que existe uma grande pressão para publicar, a gente quer publicar rápido, primeiro, publicar com a maior frequência possível, etc. Tem pessoas que publicam 10, 15, 20 artigos ou mais, e aí é um risco que eu não vou entrar para discutir esse assunto, mas é importante prestar atenção a essa pressão para publicar rápido e frequentemente. Por outro lado, quando você publica, você tem oportunidade de se convertir em algum, em algum, alguma pessoa, em uma pessoa de referência dentro da comunidade, e aqui, mais para frente, vou falar um pouco dessa possibilidade de se convertir em referência para outros em um determinado campo, porque isso tem implicações sociológicas, muito importantes. E, por outro lado, também é interessante saber que isso, esse assunto das publicações gera competência, no sentido de competição, não no sentido de formação. Então, essas perguntas de quando e quanto publicar, é importante também tê-las em consideração. E onde? Onde publicar? Bom, agora tem muitas possibilidades de publicação, então, nós temos que ter cuidado de onde vamos publicar. Temos agora um grande movimento de algumas espações onde estão aparecendo aqueles periódicos chamados Depredadores, que vêm na publicação um negócio e aí como a gente tem necessidade entre aspas de publicar, eles conseguem cobrar e estabelecer grandes valores para poder publicar. E aí isso está gerando um conveniente porque como o valor é alto, geralmente quem quer publicar divide esse valor e para dividir você coloca como autor e temos aí artigos com cinco ou com seis autores que quando você examina o trabalho você se dá conta que um trabalho dessa natureza para seis deveria ter mais profundidade mas não tem então nós temos que ter cuidado muito cuidado com isso mas um critério importante para decidir onde publicar é o fator de impacto ou seja a visibilidade que esse periódico tenha um momento dado e existem disciplinas encarregadas de examinar essas estatísticas das publicações que são ciência da informação bibliometria cienciometria etc que dá critério para nós saber se vale a pena publicar em uma revista ou não aí eu tenho também meu critério vocês todos sabem que eu sou editor de uma revista há muito tempo e isso me permite ter alguns critérios mas que não é o espaço para falar desse negócio assim mas o principal critério é o fator de impacto e esse fator de impacto é medido por uma fórmula que tem que ver com as citações e o fator de impacto de uma revista é medido com as citações que os artigos publicados nessa revista têm tido nos dois anos anteriores por exemplo se nós estamos agora em 2022 o fator de impacto de uma revista é considerado em quanto as citações dos artigos publicados nessa revista em 2020 e 2021 então toda revista tem seu fator de impacto revista séria digamos assim e aí também quando elas estão cadastradas o índex o repositório dá essa informação então é importante temos como saber isso então um artigo para ser publicado ele passa por um processo que que é importantíssimo esse processo pelo qual passa o artigo é o que indica como o periódico tem incidência no funcionamento da disciplina porque um artigo para ser publicado ele passa por muitas etapas que comprometem principalmente os referidos pareceristas avaliadores árbitros que são de alguma forma representantes da comunidade e eles são os encarregados de avaliar o trabalho em função dos dos parâmetros estabelecidos pela própria revista mas ao mesmo tempo por aquelas questões que definem os aspectos de interesse para o campo disciplinar onde a revista está inserida então esse processo não é um processo só administrativo simples é um processo sociológico muito importante então essa primeira parte é para ter uma ideia de como de como é que funciona o assunto das publicações em geral vamos ver agora quais os aspectos teleológicos ou seja as intencionalidades desse processo nós temos que quando falamos de publicação temos que pensar em diferentes tipos de publicação difusão divulgação e disseminação não são iguais não são iguais quando você fala de publicação você tem que pensar se é para difundir se é para divulgar ou se é para disseminar então por exemplo a difusão é é um é um é um é melhor para caracterizar esses três processos nós temos que ver qual é o código que está sendo utilizado quem são os receptores possíveis dessa mensagem e qual é o aspecto gráfico do trabalho então se você vai difundir aí tem que ser um código que todo mundo consiga entender essas são por exemplo as informações que aparecem nos jornais nos programas de televisão as matérias de de jornais de imprensa etc todo mundo pode ser alcançado por essa mensagem e pode ter ilustrações ou não esse é para difundir é quando você fala de divulgação aí aparecem outros critérios por exemplo se você vai divulgar você tem que fazer uma tradução desse código especializado que você usa para sua produção para um código que pode ser compreendido por todo mundo e geralmente ele vai acompanhado de ilustrações agora quando você vai disseminar você vai se dirigir a uma comunidade específica essa disseminação é a que acontece pelas revistas científicas e geralmente geralmente ela não tem ilustrações desenhos etc claro que pode ter gráficos figuras imagens fotografias etc mas não é uma ilustração no sentido das publicações que são usadas para difusão ou divulgação é aqui na na faixa de disseminação que são inseridos os artigos das revistas científicas nós temos que quando publicamos um artigo em uma revista científica nós estamos fazendo disseminação de nosso trabalho no espaço próprio da comunidade científica da qual nós fazemos parte então essa comunidade tem umas regras tem uns critérios tem uns códigos etc que nós temos que conhecer valorizar e respeitar então aqui esse livro um livro bastante antigo escrito por esse autor Antônio Pasquale que ele é venezuelano mas é um clássico na na nos processos de comunicação não sei se será se estará disponível mas ele esclarece muito essas diferenças entre difusão divulgação e disseminação então nós estamos aqui em aqueles trabalhos que correspondem aos artigos científicos que nós publicamos em periódicos científicos então vamos ver como que operam esses periódicos como que ele é como que ele funciona existem muitas formas de fazer publicações como já disse difusão divulgação disseminação para disseminação o meio mais importante são os periódicos as revistas elas são chamadas então nós temos que ver vamos falar aqui um pouco da trajetória dos periódicos antigamente quando não existiam esse tipo de periódicos a comunicação entre cientistas era através das correspondências pessoais cartas epístolas etc mas isso tinha o problema do tempo a distância etc e sobretudo a limitação do escopo dessas publicações ou seja dessas cartas ela só tinha um destinatário era conhecida só por aquelas pessoas próximas de de aqueles que escreviam essas cartas mas isso foi evolucionando com o tempo e no ano 1665 veja bem 1665 foi quando apareceu as primeiras revistas científicas no mundo inteiro uma em França jornal dos escavão e outra praticamente no mesmo ano que é filosófica transácio ainda existe é a a publicação bandeira da Royal Society of London ainda existe essa publicação e ela e ela tem esse nome filosófica transácio porque era isso que acontecia quando entre cientistas trocavam correspondência mediante carta eles faziam transações usando carta e naquela época aquilo que posteriormente na época moderna foi chamado ciência era aquilo chamado filosofia natural etc então esse assunto das revistas das publicações vem de aqui tem vários siglos de história e as primeiras que aconteceram aqui na América Latina apareceram em México em 1772 quase mais de 100 anos depois de aparecer as primeiras revistas no mundo e aqui no Brasil no Brasil foram 200 anos depois praticamente de que apareceram as primeiras revistas científicas na Europa aqui no Brasil 200 anos depois aparecem os primeiros periódicos científicos chamados Gaceta Médica do Rio de Janeiro no ano 1862 e a Gaceta Médica da Bahia quatro anos depois é interessante conhecer um pouco de onde vem esse movimento porque as revistas todas elas tem uma história história social uma história cultural e porém também uma história científica agora a primeira revista que foi publicada regularmente e por isso tem um carácter do periódico é essa aqui a revista da Sociedade Brasileira das Ciencias que era publicada pela Academia Brasileira das Ciencias Osanais etc então essa é a primeira revista que foi publicada aqui no Brasil com esse carácter de publicação regular ela aparecia com certa regularidade obedecia a certas normas e vem a data 1917 não há muito tempo não que essa revista existe aqui mas depois andando o tempo nosso campo especificamente o campo da educação matemática está cheio agora de revistas agora vocês não sabem qual delas publicar porque são tantas que você tem que fazer uma escolha tem revista muito forte tem revista que estão um pouco mais novas mas todas elas tem a mesma intencionalidade resenhar valorizar de disseminar o conhecimento produzido pelos trabalhadores da educação matemática mas é importante levar em consideração que o artigo mesmo que é muito importante não é a única manifestação da produção científica é uma determinada disciplina a dissertação é uma publicação comunicação em congresso é uma publicação tese é uma publicação capítulo de livro também artigo revista é mais um de todas as possibilidades de gerar produção científica e por isso é que eu digo que quando você está fazendo uma pesquisa nós temos que articular o projeto com o desenvolvimento do projeto e a comunicação da dinâmica dessa pesquisa porque se você compreende que uma manifestação da produção científica além dos artigos é por exemplo comunicação em congresso então você valoriza como parte do seu compromisso com sua comunidade a participação em congressos a participação em congressos é muito importante para comunicar a produção científica por isso é importante quando você esteja qualificando um programa de pós-graduação por exemplo examinar e valorizar adequadamente todas essas possibilidades de produção científica tanto dos professores quanto dos estudantes do programa não somente do programa de pós-graduação também os programas de graduação porque tudo isso constitui um sistema que funciona de maneira integrada então é importante compreender que o artigo é só um dos tipos de comunicação científica possíveis e comunicações digamos assim diferentes dos artigos poderiam ajudar muito ao desenvolvimento da escrita dos estudantes por isso é importante procurar que nossos estudantes assistam a congressos a eventos e apresentem trabalhos se possível extensos neles agora vamos ver quais são essas perspectivas sociológicas epistemológicas sistêmicas para ver como se relacionam os periódicos e as disciplinas eu vou aqui para falar desse assunto primeiro me marcar na ideia da história social da ciência em segundo lugar prestar atenção à dimensão sociológica usando a ideia de campo científico desenvolvida por Bordier mas também do ponto de vista epistemológico as ideias que Turmin e Fleck tem sobre como é que um campo disciplinar se desenvolve e por fim prestar atenção a a visão sistêmica do assunto e aí eu trago para cá uma ideia que deu para mim o colega Walter Bayer da Venezuela que ele falando da educação matemática ele inclui dentro do sistema da educação matemática o assunto das publicações e ele articula publicações programas de pós-graduação congressos e pesquisa operando tudo sistemicamente na perspectiva do enfoque de sistemas então por exemplo como como opera sociologicamente essa relação entre o periódico e a comunidade é como falei ao início existe um conhecimento é produzido já antes de nós toda pesquisa tem sempre é um conhecimento prévio que circula as ideias circulam aquilo que é chamado noósfera ou chamado exomemória que poderia falar como a memória externa você pega ideias dessa exomemória e você metaboliza você assume você se nutre dessa dessa informação para criar para desenvolver para gerar conhecimento digamos assim novo e aí quando você quer difundir e quer dar visibilidade ao seu trabalho você entra em uma rede uma rede que funciona de autores pareceristas colaboradores editores etc quando você envia para para uma revista um artigo você movimenta um conjunto grande de pessoas você não sabe como como funciona porque você não está dentro da revista mas você como como pesquisador como membro de uma comunidade você tem que saber como funciona e isso é importante saber porque porque um 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 grande problema digamos assim que que as revistas tem é encontrar pareceristas então muita gente gosta de publicar mas não gosta muito de ler artigos de outro funcionando como parecerista então muitas vezes a revista tem um problema de encontrar parecerista para um artigo então quando você compreende que você como parecerista se articula como uma rede que opera em favor de você como autor você tem tem ou poderia assumir uma uma atitude diferente quando você é solicitado convidado para dar um parecer sobre um artigo não demora muito não porque na medida que você demora a revista fica digamos parada para dar resposta ao autor é um assunto mais dinâmico importante mas essa revista poderia ter poderiam ter impacto nos programas de formação tanto da graduação como da pós por quê? porque um artigo já publicado uma revista acreditada ela passa a ser parte dessa noósfera dessa memória que o aluno pode pegar para ler e metabolizar esse conteúdo para desenvolver uma outra pesquisa então essa essa é uma dinâmica sociológica muito importante que articula revista e comunidade que tem que ser pensada e não só enviar artigo para revista cobrar ou você mandou um artigo e ainda não deu resposta enfim então temos que compreender que por trás da revista para aquela onde eu mando meu trabalho eu pertenço já a rede dessa revista e tenho que contribuir com ela na medida que eu dou resposta a solicitações de parecer que deram para mim agora bem como funciona epistemologicamente esse assunto das revistas e aqui essa essa dimensão epistemológica junto com aquela anterior que eu falei é fundamental para entender o papel das publicações no desenvolvimento da disciplina sociologicamente as publicações se articulam com a comunidade de praticantes da disciplina se eu mando um artigo para uma revista do campo da educação matemática a educação matemática tem uma tem uma rede que funciona ao redor dessa revista que como falei anteriormente está constituída pelo editor conselho científico pareceristas autores etc e você forma parte dessa rede e tem que contribuir para que a rede funcione então a dimensão sociológica atende o fator humano da disciplina ou seja as pessoas que fazem parte dela a dimensão epistemológica atende o fator propriamente dito os elementos cognitivos de criação de conhecimento aqui eu uso muito a palavra metabolização que é a mesma coisa da metabolização biológica quando você consome um alimento você se nutre dele e essas nutrientes que o alimento tem passam para seu corpo e você fica forte fica vivo fica fica vivo digamos assim fisicamente falando a mesma coisa acontece quando você consome informação que está contida nas revistas você alimenta seu conhecimento você alimenta seu conhecimento mas aqui é importante eu vou fazer uma citação que eu agradeço muito que foi passada para mim por Ricardo Cartoral infelizmente faleceu algumas semanas atrás nesse momento lembrar a memória desse grande colega grande pesquisador mexicano e latino-americano infelizmente não se deixou muito jovem ainda apenas 63 anos tinha ele ainda tinha muito para dar mas ele como editor da revista Relive ele escreveu um editorial para a revista onde ele ele fala uma coisa muito importante muito mesmo não é só citar para parecer que nós estamos sabendo o conhecimento produzido por outro não é só isso é metabolizar essas ideias que outros autores pesquisadores passam para nós e nutrir nossas próprias ideias muitas vezes os artigos os trabalhos estão cheios de citas mas não é isso o que nós queremos nós queremos que esse conteúdo esse trabalho esse conhecimento criado antes de nós passe a ser encarnado em nosso próprio conhecimento então cantoral ele disse assim não é apenas ler ou citar fundamentalmente é estudar e usar esse conhecimento na formação de nossas próprias ideias veja aí como essa 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 questão nos compromete socialmente com nossa comunidade isso eu acredito na medida em que você alimenta seus conhecimentos e você se nutre da daquilo que está produzido antes de você e você metaboliza e você vai se constituindo vou falar um pouco mais lento na medida que você vai se constituindo autor você vai adquirindo maior nível de compromisso social porque você não se constitui autor sozinho você se constitui autor na medida que você metaboliza a produção de outros autores então essa essa é a dinâmica epistemológica como opera a publicação que contém esses artigos que todo que pesquisador lê e que lendo essa essa informação estudando faz parte das suas próprias ideias por isso que é tão importante esse esse aspecto então aqui entra a outra a outra aspecto da parte epistemológica que quando nosso trabalho começa a ser revisado por outros e aí se desenvolve uma espécie de vigilância epistemológica porque são esses pareceristas que vão nos falar um pouco de como qual é a qualidade de nosso trabalho e como ele pode ser valorizado como uma produção importante na comunidade então veja bem aqui estamos nós autores individuais cada um trabalhando aparentemente sozinho mas veja bem cada um rodeado das dos médios físicos digamos assim onde a informação anterior está e nós estamos aqui fazendo um trabalho de metabolização quando nós mandamos o artigo para uma revista é movimentado todo um sistema aqui temos de treze editoras que foram convidadas para para uma edição especial de paradigma que vai ser lançada daqui a pouco aqui no workshop e elas podem não me deixar mentir e finalmente quando passa todo esse processo que o artigo chega aqui as revistas coloquei aqui só algumas delas mas como já falei são muitas não só aqui no Brasil e não no mundo todo então aqui eu coloco digamos assim para fazer uma síntese de como como é que acontece a dinâmica da produção e uso da revista científica somos estudantes aqui todos somos estudantes em algum momento professores orientadores etc pesquisadores que usam os líderes das comunidades aqueles que geralmente tem são mais citados mais conhecidos mais estudados e as associações que organizam a comunidade por exemplo nós aqui em Brasil temos a ESVEM cidade brasileira de educação matemática na Venezuela temos a associação venezuelana de educação matemática mas cada país em geral tem sua sua própria associação e aqui na Iberoamérica nós temos uma federação que é a federação iberoamericana de sociedades de professores de matemática FICEM que tem também uma revista própria que é a revista União então como vocês poderiam apreciar é toda uma estrutura social que dinamiza o funcionamento das revistas e particularmente das revistas que são dirigidas a um determinado campo específico então aqui mostram como é como que acontece essa cadeia de produção de conhecimento que vincula docentes de sala de aula a prática desses docentes as propostas didáticas que são portas em ação a relação entre teoria e prática como se articulam os pesquisadores como esses pesquisadores desenvolvem suas pesquisas e são publicadas os programas de formação que acontecem nas IES os grupos de pesquisa os grupos de estudos as redes tudo isso está vinculado com os periódicos então esses são os espaços naturais do desenvolvimento disciplinar a revista ela não opera isoladamente aqui temos por exemplo outro outro digamos assim outra maneira de olhar um pouco para ver qual o papel mediacional que tem a revista no desenvolvimento disciplinar então as revistas tem um papel mediacional entre autores e autores e atores de referência que eu vou falar um pouco disso depois e a comunidade é por meio das publicações que esses autores conseguem como eu falei antes disseminar o conhecimento que eles produzem no seio das comunidades de pertência deles então as revistas são um assunto essencial e eu vou enfatizar aqui dada essa importância que a revista tem para o desenvolvimento disciplinar os programas de pós-graduação e em geral as universidades deveriam dar mais apoio para as revistas porque não são muito valorizados os professores que trabalham com revistas geralmente são trabalhos de muito esforço individual de muito esforço digamos quase apostólico que os editores de revistas fazem alguns países tem mais cuidado com elas mas em geral não acontece assim aí eu vou mostrar um pouco como também os eventos articulam com a revista porque quando você tem um programa de pós-graduação você passa para um gera um um trabalho para um evento esse 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 trabalho essa comunicação apresentada no evento pode ser trabalhado um pouco mais e virar artigo para ser publicado uma revista é como uma espécie de de prova prévia né aqui eu coloco mais é doi mais esclarecimento um pouco porque o autor produz seu trabalho o parecerista avalia e o leitor e o leitor usuário metaboliza o trabalho desse autor essa 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 ideia de pensar a revista como um como um meio para fazer circular o conhecimento é importante então aqui eu coloco no centro que essas são manifestações ostensíveis da criação coletiva dos membros de uma comunidade científica que para indicar que aquilo que está produzido e que está publicado na revista não é só produto de um indivíduo é produto de uma comunidade então é é interessante dar destaque para isso e por fim deixa aqui falar um pouco dessa perspectiva pertinidimensional das publicações periódicas né é as dimensões que eu considero para para examinar esses são cinco metodológica atiológica epistemológica teleológica e ontológica não apareceu aqui o nome então geralmente é dado mais ênfase ao aspecto metodológico respeito das regras as normas da revista etc é importante que isso seja satisfeito mas é fundamental a dimensão epistemológica porque ela é que vincula dialécticamente os criadores produtores geradores da informação científica que são os pesquisadores e os consumidores digamos assim entre aspas que são usuários receptores dessas informações que são os praticantes e profissionais da disciplina sejam formados ou estejam em formação como estudantes de pós-graduação a dimensão teleológica falei qual é a intencionalidade de de publicar e já vimos que tem dois níveis o interesse individual mais o interesse social geralmente é mais dado é mais valorizado o interesse individual que o social eu acredito que é importante compreender o valor social da publicação porque dessa forma eu acredito que ela ficaria como mais fortalecida quando todos compreendamos a importância do processo não só do produto do artigo publicado senão o processo para chegar a esse momento quando nosso artigo aparece já em branco e preto digamos assim e a parte axiológica que tem que ver com o respeito com valorização das ideias de outros as contribuições que outros tem nos dado para nós gerar nossos próprios trabalhos e finalmente o que o que trabalhar é aquela aquela questão referida ao assunto do interesse de pesquisa então essas cinco dimensões elas têm que operar articuladamente como um sistema aí eu ofereço uma síntese de como é que operam em geral as publicações é claro que uma exposição rápida como essa que eu estou fazendo não dá para oferecer muitos detalhes mas se dá para compreender que não podemos ver a publicação primeiro só como um assunto pessoal segundo não é bem pensar só como um assunto de interesse individual e é mais importante interessante pensar em aquela dimensão sociológica e epistemológica e sistêmica que está por trás do trabalho das publicações e como elas contribuem a desenvolver fortalecer e consolidar nosso próprio campo de atuação profissional então aí eu mostro uma imagem desse cara que todo mundo sabe quem é para que venha que um autor ele ele parte de seus manuscritos ele está aí atento aquelas coisas que que ele produce e ele é como qualquer um de nós quando nós estamos produzindo pensar que nós não somos os senhores enquanto autores sino que nós somos síntese de uma autoria colectiva distribuída em uma noósfera em uma exomemória a qual nós temos responsabilidade de contribuir porque nós para fazer nossos trabalhos ficamos nutridos do que outros fizeram antes que nós então aqui é uma referência que eu sei para preparar essa exposição e por fim muito obrigado a todas e a todos por ter dado a oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante do nosso workshop muito obrigado mais uma vez e agradeço o convite eu que agradeço Fred em nome de toda a equipe organizadora do workshop especialmente eu diria mais que isso de toda a Universidade de Brasília por você ter aceito participar deste evento trazendo essas ricas contribuições acerca do papel das publicações periódicas no desenvolvimento das disciplinas você falou muito bem a esse respeito a gente faz pesquisa ou trabalhamos na universidade trabalhamos com produção e difusão do conhecimento e é fundamental considerarmos o papel das revistas científicas em especial para além de todos os outros veículos como os anais congressos livros e tantos outros elementos que divulgam essa produção então muito agradecido eu não falei inicialmente ao apresentar o Fred ao convidarmos o Fred para trabalhar com essa temática nós queríamos introduzir em todos os debates do nosso workshop alguns elementos relacionados que de alguma forma passassem perto do tema sobre pensar matematicamente sobre o pensamento matemático e dizíamos não adianta a gente discutir tudo isso essa temática de uma maneira mais ampla se não discutirmos como é que esse pensar do ponto de vista da produção do conhecimento é divulgado então essa fala do Fred ela vem enriquecer esse nosso debate sobre qual é o lugar da divulgação das pesquisas sobre aquilo que nós produzimos a respeito do ensinar e do aprender matemática e aí ele traz essa brilhante apresentação para todos nós e agora nós vamos ter um tempo para podermos debater algumas ideias a respeito da apresentação do Fred e então eu convido aqueles que assim desejarem que possam utilizar uma ferramenta seria por duas naturezas utilizando uma perspectiva de levantar a mão há um indicador quando utilizamos o campo de participações no finalzinho se vocês clicarem vão abrir uma aba tem uma opção de levantar a mão ou mesmo dentro do ícone de reações se houver uma sinalização aí tem reações levantar a mão rise range e poder então já sinalizar aqueles que gostariam de trazer algum questionamento fazer alguma pergunta para o Fred aí nós vamos seguindo a ordem das manifestações para a apresentação das perguntas fiquem à vontade de perguntar sobre aqui temos primeiro vou agradecer a todas e a todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento tão especial porque todos nós temos aqui em algum momento a experiência da publicação mais geralmente como eu falei durante a fala a ênfase é colocada na parte metodológica do respeito das normas é claro que tem que ser respeitadas as normas mas é importante se assumir enquanto autor como sendo parte de uma comunidade e isso que eu gostaria de enfatizar a necessidade de se sentir parte de uma comunidade e pensar que quando nós estamos em um programa de pós-graduação seja mestrado doutorado qualquer um não é para para não é só é importante para resolver uma necessidade pessoal no momento que eu entro em um programa de pós-graduação eu assumo um compromisso com o campo disciplinar ao qual esse programa está referido e eu vou começar a me nutrir daquilo que é produzido ou foi produzido por outros e o que eu vou fazer só consumir eu não vou devolver então essa essa consciência eu acredito que deve ser mais estimulada essa consciência de pertência a uma a uma comunidade na qual as publicações tem um papel importante que desempenhar mas não é só de meio para dar digamos assim como uma espécie de vitrine para o autor não é só isso é um é um é um meio do campo por isso é tão importante o papel dos editores de revistas não estou dizendo isso porque eu sou editor não é isso senão é para chamar a atenção chamar a atenção da própria comunidade da importância que tem participar das revistas e não só participar como autor ou editor ou membro de conselho a primeira tarefa que nós temos que que fazer como revista é de parecerista parecerista não nos negar a ser parecerista de revistas porque o o trabalho dos pareceristas é é essencial para aquela vigiância epistemológica da qual falei entendendo então por isso é é necessário prestar muita atenção a esse esse grande movimento comercial que está acontecendo com aparecimento de revistas que 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 chamam oh você apresentou um trabalho no congresso tal é um trabalho ótimo e nós gostaríamos de publicar em nossa revista você vai lendo valendo valendo e chega aí quase ao final mas nós não temos financiamento etc então publicar com nós são 500 reais 400 reais 400 reais 320 reais então publicar está virando um negócio para algum interessado então não é por aí que deve que deve ir o assunto mas como nós poderíamos entre aspas quebrar esse negócio se as instituições as universidades a CAPES e a NPQ valorizaram adequadamente as publicações e deram o financiamento que elas têm que ter então não é um assunto simples é um assunto complexo e ao mesmo tempo um assunto essencial para nós pesquisadores no caso da educação matemática e outros campos e vou aproveitar que por aqui temos alguns editores de revistas por aqui tenho colegas que são editores está José por aí possivelmente está Claudia e outras pessoas que são editores de revistas para convidar a trabalhar em rede nós temos que nos apoiar com outros porque aí poderia aparecer uma competição entre nós pelos artigos e isso não é bom nós temos que colaborar uns com outros para nós fortalecer todos juntos então eu vou deixar aqui a proposta de pensar na possibilidade de estabelecer algum algum ponto de encontro entre editores de revistas próprias do campo da educação matemática e estabelecer entre nós uma espécie de coordenação de rede de colaboração etc etc então eu deixo por aí não sei eu sei se está por aí para poder falar alguma coisa qualquer um então deixo por aí para escutar vocês a gente ficou muda o Fred são todos assim é primeiro dia de evento as pessoas estão em atividade de aquecimento da fala de apresentação das suas reflexões então nós temos oportunidade de fazermos alguns questionamentos e algumas reflexões juntamente com o professor Fred ou se tivermos aqui algum colega que trabalhe com edição de revista e queira também compartilhar um pouco da experiência desse trabalho de organização de periódicos fiquem à vontade eu vou aproveitar por enquanto vocês pensam sua pergunta para mandar um saúdo aqui a minha colega Milé de Tavares da República Dominicana uma educadora matemática muito importante desse país do Caribe ela é da Universidade Autônoma da Santo Domingo e ela fez um trabalho muito importante de ensino de pessoas da terceira idade que são aqui adultos a Milé de muito obrigado por estar aqui nos assistindo e claro obrigado a todos Fred o professor José Carlos Leivas levantou a mão pedindo para usar a palavra vamos passar a ele para ele poder fazer perfeito olá me escuta escutamos bom dia a todos um prazer estar convosco já que o Fred me chamou me provocou vou ter que colocar eu escrevi em algum momento ali no chat um fato foi excelente parabéns Fred por seu trabalho Fred obrigado o professor convidado da revista Vidia para uma edição especial agora de 2022 e eu chamo a atenção daquilo que ele falou e gostaria de reforçar que é o problema que a gente vive dos autores quererem apenas submeter artigos e não avaliar inclusive pessoas bem famosas conhecidas trabalho todos nós temos né Fred as pessoas querem submeter querem ter seu trabalho aprovado querem ter aquilo ali e na realidade eles não querem que ter um trabalhinho de passar um dia ou dois para ler nos intervalos um trabalho um artigo de um colega isso dificulta para nós todos o trabalho com a revista porque são revistas que não se cobram né e então alguém tem que fazer esse trabalho então muito bom Fred a sua colocação o seu né posicionamento a respeito desse fator que também estou com você a respeito da importância de serem avaliadores também grande abraço parabéns pela sua exposição obrigado 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 esse caso muito obrigado a gente está junto muito tempo atrás não é muito tempo e você está fazendo um grande trabalho com sua revista muito boa muito boa muito boa vamos lá a professora Raquel Dor e depois a professora Ana Duarte pediram a palavra vamos passar inicialmente para a professora Raquel Dor e na sequência para a Ana Duarte primeiro lugar agradecer e parabenizar Fred excelente como sempre e rapidamente sobre o professor José Carlos Leiva falou em cima do que o Fred prisou da importância da nossa colaboração não só como propondo artigos mas também de fazer revisão é muito importante Fred então essa sua fala porque para nos lembrar dessa nossa importância desse nosso compromisso social não pensarmos só em ter mais um mundo então isso é muito importante esse recado que você está passando aqui porque para nos lembrar muitas vezes também a gente nem tinha nem tinha às vezes nem tinha esse pensamento a gente não sabia disso então foi muito importante você mostrar todo esse sistema que envolve tudo isso tudo que está envolvido na construção de uma revista porque a nossa colaboração não é só enviando o artigo pode ser em outras fases também então eu só quero te agradecer e falar como é importante essa fala para nos conscientizar e nos lembrar disso obrigado Fred obrigado pela oportunidade eu que agradeço obrigado Raquel perdão Fred Ana Duarte bom dia bom dia a todos bom professor primeiro quero parabenizar o senhor gostei muito das ideias que que trazem para nós por exemplo esse interesse coletivo muitas vezes bom eu penso que pela sociedade em que a gente se encontra essa sociedade capitalista neoliberal onde fomenta a individualização muitas vezes esse processo neste caso das publicações a gente vê como algo individual mas não coletivo de uma de uma comunidade como é a educação matemática uma das coisas que chamou minha atenção é esse negócio das revistas depredadoras que certamente nos últimos tempos a gente ha visto como chegam ao e-mail ou a gente vê chamadas de dossiê em onde fazem o convite para publicar os trabalhos e depois cobram fazem o cobro e como se vê essa lógica de este costo benefício né essas revistas encontraram uma necessidade né porque também muitas vezes no caso dos estudantes de pós-graduação é assim tem exigências né e ademais muitas vezes essas exigências envenham um tempo e esses tempos muitas vezes não coincidem com os tempos para fazer um artigo bom né porque assim é ler revisar e analisar às vezes a gente manda os revisores devolvem o artigo não se entende bem que é o que faz que proposta está fazendo para melhorar o artigo então o autor fica assim como pensando nisso é um tempo então minha 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 comentário é assim como como resistir né a essas revistas depredadoras quando uno está em uma pós-graduação e a pós-graduação exige que você tem que publicar alguma coisa e chega o ponto que falam você tem que publicar porque senão não vai dar certo este negocio então um pouco isso professor muito obrigada e obrigada Ana você colocou o dedo na chaga que é o assunto ético das publicações eu não desenvolvi muito esse aspecto porque é delicado mas tem muito que a ver com por que publicar e para que publicar então por que publicar digamos assim na minha na minha concepção porque é um compromisso é uma responsabilidade ética que nós temos com nossa comunidade por que porque nosso trabalho é resultado de uma como eu falei já de uma apropriação do trabalho de outro por meio do da metabolização das ideias daqueles outros então eu tenho o dever de fazer uma devolutiva para minha comunidade e assim eu contribuir para outros que vêm por trás de mim essa é a primeira coisa um assunto ético um assunto ético agora a lógica que está acontecendo é porque os grupos de pesquisa as comunidades disciplinares não articulam o processo de comunicação com aqueles outros processos próprios da pesquisa quando você vê a comunicação na perspectiva da disseminação que corresponde artigo científico você separa seu trabalho como pesquisador de aquela responsabilidade que você tem de disseminar o conhecimento e isso está na base dos pesquisadores que não querem atuar como pareceristas porque implicitamente eles estão considerando que publicar é um assunto separado de pesquisar e não é assim não é assim como se dá a dinâmica disciplinar quando você não vê que publicar é um compromisso seu então você deixa isso para editores para revistas etc esse problema deles e aí por exemplo como como editor acredito que José Carlos e vários aqui tem passado por isso cadê de meu artigo cadê e começa aí toda uma cobrança pela publicação às vezes isso não se vê se vê como um assunto muito simples mas não é quando você vê isso um contexto maior você percebe que é um problema sério da comunidade de separar o processo de produção de conhecimento pela via da pesquisa do processo de comunicação desse conhecimento produtivo ele tem que articular por isso nós temos que trabalhar do início nos orientando nessa perspectiva de desenvolver neles uma consciência de pertença a uma comunidade e do valor que tem as publicações no desenvolvimento dessa comunidade em aqueles dois sentidos que eu falei no sentido sociológico e no sentido epistemológico agora bem pela pressão que existe de fora sobretudo das instâncias avaliadoras aqui no Brasil todo mundo sabe qual é então apareceu um espaço de uma oportunidade de negócio essas revistas chamadas depredadoras elas viram uma oportunidade de negócio a gente está precisando publicar vamos oferecer essa oportunidade para que eles publiquem mas se nós conseguimos satisfazer essa necessidade nós vamos cobrar por isso e como nós vamos cobrar pela via do valor dos artigos eu vi valores altíssimos quatrocentos quinientos reais por publicar um artigo justificando etc várias coisas justificam mas isso para um professor é muito caro para um professor que ele faz ah vamos nos juntar colocar o nome seu aí e dê cem reais e aí está acontecendo uma coisa muito exquisita com a produção científica e isso eu não sei se isso que eu estou dizendo aqui vai ter alguma consequência para mim infelizmente muitos estão se aproveitando disso para aparecer como autor não sendo autor sendo contribuidor do pagamento o que é isso? isso não é adequado não deveria ser não deveria acontecer isso acontece mas é um problema que tem que vem com os critérios da avaliação as revistas depredadoras aparecem porque existe uma necessidade que não está sendo bem satisfeita pelas comunidades científicas e menos pelas instituições na medida que o orçamento para a universidade afeta as publicações científicas criam problemas sérios para o desenvolvimento das disciplinas e das ciências no país vendo isso desde um ponto de vista global estratégico não é uma coisa simples tem um impacto sério ao longo prazo sobre a qualidade do conhecimento científico produzido no país é um assunto que tem que ser refletido e por isso eu reitero o convite para nos juntar para falar pelo menos aos editores de revistas sobre esses problemas que estão que estão nos afetando a todos vimos que nossa revista não é daqui do Brasil mas é um problema global que todos os editores estamos passando aí eu estou vendo também por aqui pelo chat uma pessoa que está perguntando ou está dizendo que os autores menos experientes estão tendo problemas porque as revistas estão solicitando que para publicar tenha que ter pelo menos um doutor entre os autores com cada revista tem seus critérios temos que respeitar mas os editores não podemos não podemos valorizar um artigo pelo diploma do autor pelo diploma do autor não indica necessariamente a qualidade do artigo por isso é que se usa o sistema do placego para que o parecerista avalie a qualidade do texto no manuscrito submetido e não fique impactado pelo diploma do autor então quando um artigo chega sem a identificação para para a mesa de trabalho do conselho científico da revista tem que ser avaliado independentemente que seja doutor filósofo teólogo autor nós temos que avaliar a qualidade do texto producido seja de quem vier então é um convite para para revisar isso porque se você diz ah esse artigo não tem doutor como autor então quando aqueles que estão se formando vão ter oportunidade de conseguir ser autor nós por exemplo nossa revista que não sabemos que é autor da revista eu sempre pensamos pode ser o primeiro artigo desse autor pode ser e essa primeira experiência de publicação é marcante para para a pessoa é marcante é muito importante por isso quando chega para nós um artigo nós tratamos com muito cuidado e com muito respeito porque não sabemos quem é o autor ao final é que é sabido então esse assunto de qualificar um artigo pelo diploma do autor não é muito bom a meu ver é minha opinião há alguém leito Fred havia um outro comentário também no chat foi feito pelo Alê Derrida ele fala a respeito dos problemas relacionados a publicar e como se transformou o negócio para alguns de uma certa forma você respondeu um pouco para ele mas quando aquela pessoa não está vinculada a nenhum programa de pós-graduação também a nenhum grupo de pesquisa e gostaria de publicar parte dos trabalhos dele como teses então como publicar ele fala de publicar e também no caso de investigar como é esse conflito você já respondeu um pouco sobre isso mas de fato é uma situação muito crítica as pessoas querem terminar um curso de mestrado querem publicar às vezes elas não estão vinculadas a universidade que estão aguardando um tempo para retornar para um doutorado ou mesmo terminam um doutorado e estão aguardando um tempo para ingressar em alguma instituição de ensino superior e é algo realmente difícil Adriana também havia comentado aqui Adriana Ritz no chat sobre a questão do custo tem algumas revistas que cobram muito caro eu até publiquei também um trecho da página da ZDM talvez uma das revistas mais badaladas no campo da educação matemática se a gente quiser publicar um artigo num sistema aberto chega a custar 2.780 dólares a taxa de publicação do artigo então se por um lado existem as revistas predadoras que se tornam grande e atrativo para a publicação por outro aquelas revistas que são consideradas altamente qualificadas e de alto índice de impacto cobram valores que são inacessíveis principalmente no caso de professores brasileiros que não tem renda suficiente para pagar por esses preços e aí você traz essa discussão do dilema ético então a questão ética da publicação envolve não só a questão do conhecimento mas também vem a escolha de um veículo que seja confiável que não seja nem predador mas que também não cobre valores absurdos para fazer com que o conhecimento possa circular na comunidade científica sim aí 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 nesse dois comentários e esse essa falação a Clayton aí aparecem três assuntos que são chaves o primeiro é o assunto que planteia a minha querida amiga Ale da Argentina e não precisamos pertencer a um programa de pós-graduação para publicar e aí aparece um problema importante que é a desvalorização do conhecimento dos professores que estão na sala de aula ah você é um professor simples você não faz pós-graduação você não tem como publicar porque você não tem formação essa é um essa é uma uma discriminação séria por quê? porque os professores de sala de aula eles têm um conhecimento gerado a partir da sua própria prática e eles têm como falar eles têm alguma palavra para dizer dessa prática existem claro revistas que estão dirigidas para esse público de professores etc mas o problema não é como eu falei antes que você como autor tenha um diploma de doutor de astronauta ou de qualquer coisa não o importante de um trabalho para ser publicado uma revista é o conteúdo e a avaliação que façam dele os pareceristas isso teria que ser o critério e se o trabalho está bem feito o trabalho é valioso o trabalho é importante isso tem que ser publicado independentemente que seja de de alguém que nós tenha um programa de pós-grado de pós-graduação quer dizer não é automático a meu ver que por você pertencer a um programa de pós-graduação sua produção automaticamente vai ter uma qualidade maior ou melhor que alguém que não esteja não vejo que que seja por aí esse esse é o assunto eu convido a minha amiga a ler se atrever a publicar ela já publicou muitas coisas ela é uma pessoa que tem muitas coisas para falar a segunda questão é aquelas chamadas periódicos de corrente principal aí nós entramos em um outro em um outro espaço de briga digamos assim de uma de uma dimensão política maior primeiro mundo terceiro mundo o conhecimento produzido em América Latina comparativamente com o conhecimento gerado em outras regiões segundo eles é muito pouco é muito pouco segundo eles mas é relativo é relativo então nós queremos sair de nosso espaço natural Iberoamérica digamos assim para um espaço ou outro que não é nosso espaço de pertença nós não pertencemos a esse espaço nós temos nossas problemáticas nós temos nossos interesses próprios nós temos nossos problemas e nós temos que ter clareza que a colonização cognitiva existe existe então quando você pretende publicar nesses espaços eles vêem se você está dentro da corrente deles e você para conseguir entrar você tem que de certa forma se afastar dessas origens por isso nós aqui um grupo de colegas estamos trabalhando aproveitar para falar disso na criação do espaço latino-americano ou ibero-americano de educação matemática nós temos muita coisa para falar sobre educação matemática criada aqui em nossos nossos países ela não é menor nem menos importante nem menos valiosa que a educação matemática produzida em outros contextos mas nós precisamos desculpem se isso que eu vou falar mas só duro nós precisamos nos descolonizar e valorizar o próprio o próprio é importantíssimo essas correntes teóricas internacionais que chegam para nós beleza mas eu tenho que assumir um posicionamento crítico desde minha perspectiva própria do contexto onde eu estou parado mas não acontece assim você tem que procurar um referencial teórico de fulano uma coisa que eu vejo assombrosa como praticamente em muitos de nossos trabalhos eles aparecem mas nos trabalhos deles nós não estamos é uma relação assimétrica que nós temos que procurar equilibrar e como nós podemos equilibrar nos juntando por isso a ideia de um espaço iberoamericano latinoamericano de educação matemática é importante é importante nos aproximar entre nós aqui no país e nossos vizinhos colômbia argentina méxico peru venezuela ecuador chile temos muita coisa mas separados estamos debilitados então essa 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 questão de da internacionalização nós temos que ver assumi-la pero nós posicionando como parte desse contexto mundial nós também existimos como alguém falou há tempo o sul existe também não só o norte Mohan que fala do pensamento do sul enfim muita coisa que que afeta nosso trabalho tem que ser refletido e as publicações são um território fértil para digamos assim colocar esse assunto em discussão bom nossa se falei demais me desculpa ok foi ótimo foi bastante esclarecedor muito obrigado pela pela sua exposição e isso que você fala né professora rei china pina já até está no chat né que é uma ideia muito como ela usou né fundamental necessária nessa criação do espaço latino-americano de educação matemática bom estamos já chegando né ao nosso horário de finalização da atividade eu queria mais uma vez agradecer ao professor Fred Henrique Gonzalez pela por ter aceitado né o nosso convite participar deste evento ter trazido uma bela exposição compartilhando a sua experiência como editor de revista e mais que isso né como pesquisador comprometido né com a difusão do conhecimento então Fred muito obrigado e queria aproveitar para convidar todos e todas para acompanhar as atividades do workshop de verão hoje às 14h teremos uma sessão que será transmitida pelo youtube pelo canal do programa de pós-graduação de matemática né do nosso departamento é a sessão comemorativa aos 60 anos do departamento de matemática teremos logo mais às 15h10 uma sessão temática da nossa área de educação matemática com o professor Jack Dickman da Universidade de Stanford e Yang Cheng do Instituto Siddhartha São Paulo que vão falar um pouco para nós sobre mentalidades matemáticas especialmente a experiência desenvolvida aqui no Brasil teremos amanhã também outras atividades tanto manhã e tarde da área de educação matemática aproveitando a presença da professora Adriana Rich que aceitou e também do professor José Carlos Leivas que estava aqui presente conosco e talvez outros dos novos convidados também estejam amanhã nós teremos uma palestra do professor José Carlos Leivas e na quarta-feira da professora Adriana Rich que estará aqui conosco também fazendo a nossa sessão plenária agradecer também a presença dos nossos colaboradores que estão aqui conosco a Flávia e a Fabiana estavam aqui conosco ela vai estar amanhã pela manhã mediando a atividade que vai ser desenvolvida com a professora Ana Esfarte da Universidade de Aifa enfim é uma semana rica de atividades são da área de educação matemática estamos aí com nove atividades programadas peço a todos que consultem no site do workshop e também algumas redes sociais especialmente no site do workshop lá contém o link do zoom e a senha de acesso de cada uma das atividades hoje a nossa atividade ela ficou um pouco prejudicada no início porque houve um erro no cadastramento das atividades e passou-se a requerer uma senha então para facilitar já atualizamos o site do workshop e lá já contém a senha de acesso de todas as atividades que continuam abertas a quem tiver interesse em participar mas precisa deste elemento para ter acesso às atividades eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui do nosso departamento ainda queria também destacar a presença da professora Regina Pena professora Raquel Dor e como colegas aqui da área de educação matemática sempre atuantes no desenvolvimento da área do nosso workshop e pela presença e colaboração delas aqui nas nossas atividades da manhã de hoje então desejo a todos um excelente dia e espero encontrá-los numa próxima atividade e muito obrigado muito obrigado e abraço a todas e a todos que estiveram aqui com nós Márcia Anaína Ivona Felipe Amaral e todos vocês que assistiram e eu vou assistir também eu pediria se todos aqueles que tiverem disponibilidade enquanto estamos com a sala um pouco cheia se quisessem abrir a câmera para fazer só um registro uma captura de tela aqui de uma imagem para marcar um pouco a presença dos que estavam aqui conosco nesta manhã para fazermos uma foto digamos assim da finalização da palestra várias pessoas também parece que estão saindo se tem alguns para abrir a câmera só um segundinho a mais a gente faz o registro aqui da tela para capturarmos aí a presença de todos aqui vamos lá vou contar até três e vou fazer a captura da imagem um dois três ótimo obrigado a todos um bom dia e até a nossa próxima atividade contamos com a presença de vocês obrigado abraço pessoal tchau 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 um prazer obrigado Raquel a todos obrigado Fred excelente muito bom ouvi-lo sempre obrigado tchau tchau Fred você você estava gravando nessa sessão depois eu gostaria se pudesse compartilhar comigo se você pudesse usando algum drive do Gmail ou alguma outra forma compartilhar a gravação para a gente poder fazer uma edição disponibilizar depois no YouTube aqui no canal do programa de pós-graduação ok eu não sei agora como parar aqui eu vou finalizar a sala e vai fechar para todo mundo e como fica gravado aqui na minha meu computador onde tem na parte inferior aí do da tela tem as telinhas os ícones do multi do vídeo aí tem do record você clicar em cima ou mesmo no alto da sua tela que é uma bolinha vermelha